A importância desse workshop, no sentido de trazer para nós, não só uma avaliação de tratamento de transtornos alimentares, mas, de certa maneira, nos oferecer um modelo de compreensão do NTR, que vai além do que nós temos ensinado, claro, por uma questão de tempo, para vocês poderem absorver os conteúdos, mas aquilo que nós ensinamos no treinamento básico, que é centrado na identificação do sintoma e da busca por um evento-chave, que ao ser reprocessado, vai promover uma reorganização e, muitas vezes, a eliminação desse sintoma. O jeito como o Natália está apresentando este trabalho aqui, ultrapassa e amplifica essa possibilidade de intervenção ao permitir o tratamento de pacientes com trauma complexo, que apresentam dificuldades de regulação, de estabilização, e que nos oferece mecanismos e ferramentas para melhor lidarmos com esses pacientes nessa fase de estabilização, para que nós possamos identificar defesas, dessensibilizar essas defesas, o que significa uma revolução na nossa maneira de olhar para a fase 2. A fase 2 não se restringe a lugar seguro, que é uma série de possibilidades, inclusive, com características de dessensibilização e, de certa forma, claro, reprocessamento de conteúdos que permitem ao paciente uma maior estabilização e que não se resume a transtorno alimentar. E que, para qualquer caso, é fundamental esse tipo de abordagem. E que nos permite, portanto, um novo olhar com relação a essas defesas e a maneira como elas podem impedir o nosso trabalho, o reprocessamento, portanto, a importância de identificá-las com psicoeducação, ajudar o paciente a reconhecer o papel dessas defesas e ajudá-los dessensibilizando essas defesas, o que, aí sim, nos permite o andamento do nosso trabalho com o reprocessamento naquela maneira mais básica que nós apresentávamos. Portanto, um modelo que permite uma integração maior, nos casos complexos, que, originalmente, se fôssemos usar somente o protocolo clássico, dificilmente teríamos bons resultados. Mas que, dessa forma, nessa releitura, nós acabamos por ter mais ferramentas para compreender esses casos mais complexos sem termos que dizer, ah, não, o MDR não funciona e, portanto, vamos fazer outra coisa. A maneira como nós abordamos o MDR, fazemos essa estabilização, essa preparação, identificando defesas, dessensibilizando e já fazendo conexões com alvos que vamos retomar mais adiante, é o que permite o engrandecimento e a maior complexidade que a técnica pode nos oferecer e que, verdadeiramente, saindo só de deixarmos de ser técnicos, para sermos terapeutas de uma abordagem mais complexa e abrangente.